Nos Estados Unidos, um avião caiu logo após a descolagem e acabou destruído por um comboio. Ficou tudo filmado. O avião caiu numa passagem de nível perto de um aeroporto da cidade de LA. O piloto foi transportado para uma unidade hospitalar e ninguém a bordo do comboio ficou ferido. Segundo os antes da colisão, o piloto do avião e único ocupante do Cessna tinha sido colocado em segurança pela polícia. Estas são imagens de uma câmara corporal de um dos polícias envolvidos na missão de resgate. As câmaras corporais dos polícias foram recentemente aprovadas em Portugal.